O novo estudo que levou em consideração 89 eventos geológicos dos últimos 260 milhões de anos, indica que o planeta Terra tem uma pulsação lenta e constante a cada 27 milhões e meio de anos. O pulso de eventos geológicos inclui atividades vulcânicas, extensões em massa, reorganização de placas e aumento do nível do mar. Segundo os estudiosos, alguns desses períodos foram mais difíceis, com mais de oito eventos que mudaram o mundo, se agrupando em intervalos de tempo geologicamente pequenos, formando o pulso catastrófico. A boa notícia, segundo esse estudo, é que ainda temos cerca de 20 milhões de anos pela frente antes da próxima pulsação da Terra. Notícias curiosas você também encontra aqui no nosso canal no YouTube, Real Time 1 Notícias. Notícias.